Quando me apaixono, capítulo 33, Matias começa a se envolver emocionalmente com Adriana, embora ainda não tenha conseguido esquecer Renata, e Honório pede ao sobrinho que não a faça sofrer. Gonçalo quer descobrir quem é o pai do filho que Roberta está esperando para obrigá-la a assumir a responsabilidade. Josefina entrega mais um cheque ao médico e diz que está na hora de dizer a Gonçalo que os remédios não estão surtindo efeito e que seu estado de saúde se agravou. Renata pergunta a Matilde por que a fazenda se chama Bonita e ela explica que é em homenagem à noiva do dono. Renata não reage de maneira suspeita e Carlos comenta o fato com Jerônimo. Matias pede a Roberta que esclareça para a família que ele não é o pai do seu filho. Ela diz que sua mãe jamais pode saber que Jerônimo é o pai. Constanza aceita que Adriana viva com ela e Honório. Renata entra no quarto de Jerônimo e o beija apaixonadamente, mas ele a despreza. Renata chorando muito pergunta a Jerônimo por que mudou tanto com ela. Doutor Álvaro chega em casa completamente bêbado e quer forçar Karina a ter relações com ele. Renata sai para cavalgar pelos vinhedos e encontra Augusto. Ele a leva até a adega e explica como se produz o vinho. Jerônimo fica furioso ao saber que Renata saiu sem avisá-lo. E agora vamos para o nosso vídeo extra. Tente adivinhar quem é o personagem da novela que aparece no quebra-cabeça. O tempo acabou. Agora vamos para o resultado. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Grande abraço e até o próximo vídeo.